Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante pro vídeo e pro canal Então, mano, vocês devem ter que pegar, ó, 10 mil likes Até o próximo vídeo de Boruto Eu vou fazer um especial, mano Mais um especial que vocês vão ficar Uou, de cara, e hoje saiu o Boruto também, galera Quem quiser o link, mano Tipo, se muita gente me pedir o link aí embaixo, mano Pra vocês verem o Boruto legendado que saiu hoje Eu vou colocar pra vocês depois, demorou, galera? Então é isso aí, deixa o like E é nóis, galera, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau Ai, não sei por que o tio Sasuke marca tão longe o treinamento de hoje A gente nunca treinou aqui Ai, meu Deus do céu, por que logo aqui? Meu Deus do céu, que lugar que é esse? Ai, tá, olha, tá lá já Nunca se atrasa, né, tio Sasuke? E aí, Boruto? Claros Tudo bem? Tudo, e você? Ah, não, tive que andar lá do começo da minha casa até aqui, ó, pé Hum, tá reclamando? Você é um ninja, não pode reclamar disso Ai, meu Deus do céu, tá? Que lugar que é esse, tio Sasuke? Bom, esse lugar aqui é um lugar que você vai conhecer no futuro Só que agora vai ser seu lugar de treinamento Ah, meu Deus do céu, mas tá, você descobriu alguma coisa sobre o TC Gun lá? Sim, sim, eu descobri muitas coisas sobre o TC Gun Ah, você ficou de novo, na noite que tá pesquisando? Sim, sim, e treinando também Ai, você não dorme não, tio Sasuke? É, não durmo muito Tá, ó, vou te explicar o que que acontece O TC Gun, ele praticamente tem muitas coisas que o Renegar também consegue fazer O Renegar, esse seu olho... é esquerdo? É esquerdo, né, tio Sasuke? Sim, sim, sim Esse olho roxo seu? Sim, esse aqui mesmo, ó, aqui, ó Ai, meu Deus do céu, e o que que esse olho faz, tio Sasuke? Bom, ele consegue absorver poderes de chakra, por exemplo, assim, se alguém mandar um Rasenka pra você, você consegue absorver ele Você consegue também, é, incrivelmente, você consegue mover a lua A lua? Uhum Meu Deus, tá, e o que mais? Ela te dá grandes propriedades de habilidades, quer dizer que você vai ficar com mais agilidade, força E, entre outras coisas, resistência, também Ah, tá, então eu vou ficar absurdamente forte Mas, ah, mas voltou meu olho branco agora, de fato, eu tô com o Biakugan de novo Sim, mas é normal isso, logo você tem que controlar o seu poder, entendeu? Você tem que controlar pra conseguir liberar de novo Ah, tá, e esse Renegar aí, o meu pai me contou uma história que tinha um tal de Pen, que tinha esse Renegar também Sim, o Pen, só que o Pen era controlado, ele tinha os olhos, só que, na verdade, os olhos não eram dele, tá, os olhos eram de outra pessoa, que era o Madara Ai, meu Deus Ele deu pro Pen, pro Pen, que era controlado pelo Nagato, que era controlado pelo Madara Meu Deus, quanta confusão Tá, mas o meu pai falou que esse Pen, ele conseguia repelir, jogar as coisas longe, tipo, era um... Sim, 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 tipo, esse mesmo Renegar, esse mesmo poder do Teseigan, conseguiu selar Kaguya há muito tempo atrás Meu Deus Por que você acha que a Lua existe? Não sei, pra... porque tem a noite? Não, a Lua foi criada por Hagoromo e Hamura há muito tempo atrás Meu Deus, alguém criou a Lua, então? Sim, eles criaram a Lua e dentro dela estava selada a Kaguya Porque ela estava dominando o mundo com o poder dela, ela não aguentou e virou do mal com o poder dela Ai, meu Deus do céu Tá, e o que mais o meu Teseigan faz, tio Sasuke? Bom, você vai ter um manto, sabe o que é o manto? Não Sabe o manto da raposa que seu pai tem, aquele amarelão lá, que ele fica todo dourado? Ai, sei, quando ele pega o chakra da Kurama Sim, talvez você possa despertar o manto no futuro, que vai ser o 100% do controle do seu Teseigan É o chakra do Teseigan, é isso? Sim, talvez, pode até juntar com o teu chakra da raposa que você tem nele de você Mas é muito pouco, tio Sasuke Ah, não sei não, hein, não sei não Tá, esse... com certeza vai ser meio azulado assim, esse manto aí que você vai ter Ai, tá, e o que mais? É, você vai possuir também as esferas da busca da verdade Meu Deus, que que é essas esferas? É tipo aquelas as do meu pai lá? Sim, quando ele vira aquela última forma dele Ah, o rico do... Isso, o rico do Céu Isso, o rico do Céu E o que mais eu vou conseguir? Meu Deus, eu vou conseguir fazer um monte de coisa entre o Sasuke E a última coisa é uma coisa que você vai ficar feliz, que eu tenho certeza O que foi? Você vai ter o controle de todas as transformações da natureza, o Yang Yang Meu Deus, eu vou conseguir fazer o Shidori então? Sim Meu Deus, que legal, meu Deus, eu não acredito E por que que tá tudo esses negócios aqui? É, esse aqui é pra você, Boruto Ah, por quê? Você vai treinar Ai, tá, você quer que eu controle logo esse Tenseiga, né? Sim Primeiro, primeiramente, lembra dos alvos, né? Ah, lembro E sempre tem que treinar os alvos, aqui ó, vem cá Isso é muito fácil, Tio Sasuke Da onde você quer que eu atire? Vai lá, tá vendo ali os alvos ali que tem ali, ó? Tô vendo Acerta, acerta no meio, eu quero no meio, vai Ai, tá bom, Tio Sasuke Vamos ver se você consegue no meio Vamos ver a velocidade que tu consegue acertar isso Olha lá, Tio Sasuke, olha lá Nossa Ó, no meio, ó No meio, no meio não vai Mas o inimigo não vai ser um centrozinho pequeno desse, Tio Sasuke Você, você, você tá bem melhor que ele no primeiro dia, hein? Ah, Tio Sasuke, ah Isso daí é fácil, Jair E isso daqui, que que é isso? Bom, isso aqui você vai ter que subir até lá o topo, tá? Ah, só isso? Mas... Não, que que é isso, Tio Sasuke? Amaterasu Se você cair, você vai cair no amaterasu, tá? Que que isso é amaterasu? É o fogo infinito do meu Suzano Ah, esse é... Que treinamento que é esse, Tio Sasuke? É, é pra você melhorar a sua agilidade enquanto você tá em perigo Então, vamos lá Posso usar o Byakugan? Pode, vamos lá, vamos ver se você consegue Byakugan! Ah, tá, já... Não, Tio Sasuke Ai, meu Deus do céu, Tio Sasuke, meu Deus Tio Sasuke, para, meu Deus Ai, ai, Tio Sasuke Cuidado, Tio Sasuke Cuidado Ai, ai, ai Ai, ai Boruto, pera aí, deixa eu pegar água Tá queimando até agora, calma, calma Não, não, não Eu aguento Nossa Tinha queimado até a morte Tem que tomar cuidado, Boruto Tá, eu vou tentar de novo Meu Deus, eu não sabia que isso é amaterasu, era tão forte, Tio Sasuke Ele queima Ainda bem que eu tava com o Byakugan ativado Seu pai vai me matar se acontecer alguma coisa Ai, eu não consigo de lá Tá, eu vou tentar então de novo Ai, não coloca esse negócio Hum, tem que botar Porque tu tem que ficar em perigo Ai, não, Tio Sasuke Por que tanta Vai Ai, meu Deus Vai Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Vamos ver, vamos ver Opa, opa, opa Você achou que eu ia... Ai, não, quase Nossa, Boruto Tio Sasuke, não pode colocar em boa, bem embaixo Boruto Tá bom Você é um ninja, Boruto Como assim? Tá bom, tô indo Seu pai e eu conseguem fazer isso facilmente e você não consegue Aí, ó Ai, eu tava brincando com você, Tio Sasuke E a última, e a última Pronto, falei que eu tô conseguindo, Tio Sasuke Meu Deus do céu Tem a melhor coisa Agora, agora, agora Ah, tá, pense Agora vamos fazer o seguinte O que foi? Tá vendo aquele baú lá atrás? Lá atrás, vamos lá Tô vendo, o que tem ele? Você vai ter que pegar ele Ah, mas... Pegar o baú? Não, pegar os guizos que tem dentro dele Ah, eu já ouvi desse treinamento Não Sim Eu tive esse treinamento há muito tempo atrás Só que não era pegar do baú, né Era pegar do bolso do sensei Ah, mas sensei não era tão forte como você Ah, naquela época ele era forte Ele era forte Na verdade, ele era muito forte Ele... Ah Tá bom, então Vou tentar pegar esses guizos Tá, eu posso te atacar com tudo? Claro que pode Mas eu sei que você não vai conseguir Nada com isso Ah... Nossa, Boruto Tu acha que isso aí vai fazer alguma coisa? Tô usando o seu próprio jutsu em você Vem, Boruto, vem Ah, você tá me irritando, Tio Sasuke Vem, Boruto Não, não vai chamar Terato, Tio Sasuke Vai, Boruto Você tem que ir em situação de perigo, Boruto Vai Opa, 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 opa Boruto Olha, Tio Sasuke Boruto, vem cá Que eu vou te atacar com o meu matriato Vem Sai daqui, Tio Sasuke Meu Deus do céu Ai, esse amaterato dele é muito chato Ai, meu Deus Vai lá, vem Tá, eu tenho que ter um plano Eu tenho que ter um plano Calma Eu tenho que passear por ele Ele consegue ver todos os meus movimentos Que se droga Se charingã E se renegando dele Tá Opa Cadê você, Borutinho? Você tá conseguindo me ver, né? Calma Calma que eu vou fazer o negócio Vou tentar fazer um clone de madeira, meu Calma, calma, calma Bora, vai Cadê ele? Ali em cima Ali em cima Eu tenho chakra o bastante, hein? Ai Ai, eu sei que eu tenho bastante chakra Vem Opa, opa, opa Eita O que você fez? Não tá me vendo Não tá me vendo Não tá me vendo Eu tô te vendo Ai, não Não esquece que Opa, opa Não, 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 não Peguei Peguei Nossa Boruto, parabéns, Boruto Nossa, Boruto Eu consegui Eu consegui, Tio Sasuke Parabéns, Boruto Você conseguiu Eu tô ficando forte, então Quer dizer? Nossa, Boruto Você tá muito forte, Boruto Como assim? Nossa Ai, meu Deus Tá, eu vou continuar treinando, Tio Sasuke Amanhã eu volto pra treinar mais E conseguir controlar cada vez mais Esse Tenseiga, tá bom? Tudo bem, então Ai, tá, Tio Sasuke Só um presentinho aí Ai, meu Deus do céu Eu consegui fazer as coisas Só aquele Parkour Foi meio difícil Que eu tenho que treinar mais aquilo Mas o resto Eu consegui até passar pelo Tio Sasuke Ai, eu acho que Logo, logo Eu vou estar conseguindo Controlar totalmente Esse Tenseiga Ai, eu não vejo a hora Eu quero ficar muito poderoso Muito, 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 muito Eu quero ter que me chacar Tenseiga